A lei eleitoral mexe também no dia a dia da gente. A partir de abril e até a posse dos eleitos, a legislação não permite, por exemplo, a revisão de remuneração de servidores. Saiba o que o cidadão comum tem que ter para se tornar um candidato a um cargo político. Desde 1º de janeiro deste ano, que é um ano de eleição, ficou proibida a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios pela administração pública. Candidatos ou entidades vinculadas e ainda mantidas por eles também não podem executar programas sociais. De 8 de abril até o dia da posse, é vedado aos agentes públicos rever, mexer na remuneração de servidores públicos. Apenas duas das muitas normas previstas na lei eleitoral para que o que é público não seja usado em benefício de candidatos. E candidatos mal intencionados, você sabe, não faltam por aí. É preciso estimular os bons a entrar na política. A gente tem hoje uma ideia de que a política foi feita para perpetuar bandidos, perpetuar ladrões. E aí você, inclusive, estigmatiza o bom cidadão que quer se envolver com a política. Ou você chama eles logo de cara de malandro, ou você chama eles de maluco. Então quando você tem muitas pessoas que vão querer mudar esse cenário, você vai ter menos pessoas chamando de maluco ou de malandro e vai constranger menos com que essas mudanças possam ser feitas um dia. O presidente de uma juventude partidária conta que tipo de jovem político tem visto por aí. Às vezes o jovem chega com muita energia, com muita vontade de fazer e é tudo voluntário e não tem um feedback positivo, ele simplesmente se retira. E você tem também aquele que chega e fica e acaba se acomodando, entra em um grupo e é como se fosse um rebanho, vai com os outros. Todos os partidos carecem de jovens em grande número que serão os futuros líderes daqueles partidos e os futuros líderes do Brasil. O interessado em candidatá-se a cargo eletivo tem que cumprir requisitos, ser brasileiro, ter pleno exercício de direitos políticos, estar inscrito como eleitor, ter domicílio eleitoral na circunscrição e ser filiado a um partido político, além de obedecer a idade mínima para a disputa de cada cargo em específico. Existem quatro faixas etárias mínimas, 18, 21, 30 e 35 anos. Quem já detém um cargo, por exemplo, de governador, tem que deixar a função para concorrer a outro. Na verdade, a lei prevê prazos de desincompatibilização. Por enquanto, até começo de abril, ainda há tempo das pessoas que quiserem concorrer se afastar de cargos que envolvam ineligibilidade, como, por exemplo, governadores de Estado. Estamos vendo aí que, em vários casos, governadores que pretendem concorrer ao cargo de senador já anunciam o seu afastamento dos seus cargos. Não, o cidadão quer se candidatar e, primeiro, ele tem que respeitar dois prazos de filiação partidária e de domicílio eleitoral. Esses prazos, pela Constituição e pela lei, eles devem ser, no mínimo, de um ano antes. O partido político pode exigir, no seu estatuto, um prazo maior, mas a lei estabelece que, no mínimo, ele deve ter um ano de domicílio eleitoral e um ano de filiação partidária. No mês de junho, eles têm que ser escolhidos em convenção. Há um período de convenção que se encerra em 30 de junho, em que ele deve ser escolhido em convenção. E aí, sim, a partir de 5 de julho, do dia seguinte, ou seja, a partir do dia 6, 5, exclusivo, 6, inclusive, ele pode começar a arrecadar dinheiro, se já tiver aberto a conta bancária e recebido o CNPJ da Receita Federal, realizar gastos e sua propaganda eleitoral. E aí, é só contar com o apoio popular e ser eleito. E quando o assunto é dinheiro, os comitês financeiros dos partidos não podem negligenciar. Nos artigos 28 a 32 da Lei nº 9.504, existem previsões legais. As contas devem ser prestadas à justiça eleitoral, conforme a esfera de competência, municipal, estadual ou nacional, até o trigésimo dia posterior ao término das eleições. E mesmo com as normas, a falta de transparência, os gastos excessivos em campanhas políticas, As operações suspeitas de governantes, ao lidar com o dinheiro público, vêm à tona. Revelam, vez por outra, o que estava escondido. É o combustível que alimenta as mobilizações populares. Cada escândalo de corrupção, o que está por trás é o caixa 2 de campanha. A gente está vendo pessoas sendo condenadas por causa do caixa 2 de campanha e que ocorrem em todos os partidos, não é em um que foi pego ou no outro que não foi pego. Em todos fazem isso. E esse dinheiro sai das emendas, sai da saúde, da educação. No Brasil há aquela lógica do clientelismo. O seu eleitor confia em você porque você fez um favor a ele. Essa que é a questão que tem que ser rompida. As pessoas votam no indivíduo, não votam em programa, não votam em partido. E se tiver uma boa relação com aquele ali, ele pode ter feito alguma coisa errada, pode ter sido um ladrão, pode ter sido um bandido, não tem problema não. Todo mundo faz isso, não deixa assim também, pelo menos ele está me ajudando aqui. Então isso é que tem que ser mudado, mas mudado radicalmente no Brasil. O movimento Ficha Limpa surgiu de uma iniciativa da sociedade civil. Nós pensamos nessa lei que barrasse as pessoas condenadas para entrar na política. Esse movimento mesmo começou a partir da lei 9840, de 99. E as pessoas começaram, as entidades começaram a se reunir para acompanhar essa lei. E essa lei, ela estava pré-determinada a ser eficaz. Não foi fácil coletar assinaturas para levar o projeto à votação no Congresso Nacional. Até chegar a 500 mil assinaturas, parecia que não ia, né? Aí depois conseguimos 600, né? E de repente, em junho, julho, nós contamos, nós tínhamos muitos voluntários fazendo a contagem e conferindo o título de eleitor de cada um, nós chegamos a um milhão de assinaturas. A Ficha Limpa, que impede o político condenado por órgãos colegiados de disputar cargos eletivos, virou lei em 2010. A discussão da aplicação dela, no entanto, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu o que a lei passaria a valer em 2012. Foi uma decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal para assegurar a chamada Segurança Jurídica Brasileira. A espera para a população, que queria afastar os maus candidatos do cenário político nacional, valeu a pena. A gente via que a cada ano o número de caçados aumentava. A gente nunca comemorou esse número de caçados, mas a gente comemorava a participação da sociedade. A sociedade estava acreditando nas instituições, né? No Tribunal Eleitoral, por exemplo, que é quem julga essas questões. O Tribunal Superior Eleitoral mantém na internet o site www.tse.jus.br, em que o eleitor pode tirar qualquer tipo de dúvida sobre procedimentos e prazos para as eleições deste ano. É possível ainda encontrar os números, por estado, do Disque Eleitor. E lembre-se do que é importante na hora de votar. O eleitor tem que ter acesso a todos os tipos de informação. Ele vai ter gente falando bem ou mal de qualquer candidato. E aí, no silêncio da sua consciência, ele vai escolher quem é o melhor candidato, a quem merece a coisa mais importante que ele tem, que é o voto. O programa termina agora, mas você pode rever nossas reportagens na internet. É só acessar o canal do Repórter Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com.br Repórter Justiça, tudo junto, sem acento nem cedilha. Eu volto na semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto